Bota na, 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 bota na Ai papai, me apaixonei O que é 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 Mandei tu brotar,, brotou com a tua amiga Mas tua amiga era Patricinha Olha a carinha, não era Santinha Na cama, me chamou de Mavadão Bebendo o caparão, não Vai bebendo ou para não Eu vou te botar quatro Danou sua porra Não vem papai Papai chuninho Danou sua porra Vai bebendo ou para não Vai bebendo ou para não Vai bebendo ou para não Tu chama de malvadão Tu chama de malvadão